Fala galera, beleza? Espero que sim, eu sou o Renan Marcel e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre circunferência mas dessa vez um pouquinho diferente porque vai ser os ângulos formados pelos ponteiros do relógio analógico e antes de irmos para a resolução, caso você ainda não seja inscrito, deixa sua inscrição e sim em algum momento do vídeo se eu conseguir te ensinar alguma coisa, deixa também aquele like para mim sem mais enrolação, bora para essa resolução Bom, determine a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 3 horas então eu já fiz aqui previamente uma representação de um reloginho Então lembrando que em um relógio o menor ponteiro ele vai ser o ponteiro das horas e o maior ponteiro vai ser o ponteiro dos minutos Então você deve saber que o relógio das horas ele se marca 3 horas quer dizer que o ponteiro das horas vai apontar para o 3 enquanto que o ponteiro dos minutos vai apontar para o 12 E até aqui, maravilha, você tem que saber o seguinte você precisa saber que uma circunferência inteira quantos graus tem uma circunferência inteira? Então uma circunferência inteira tem 360 graus E aqui você pode utilizar uma lógica muito simples que se uma circunferência tem 360 graus e ela aqui corresponde também a 12 horas olha só o que você pode fazer se você tem 3 horas do 12 para o 3 o que foi feito? foi dividido por 4 e aqui você vai usar a mesma lógica então para chegar aqui nas 3 horas você vai dividir por 4 também chegando em 90 graus maravilha então aqui gente, existe um ângulo reto mas provavelmente você já deve ter percebido isso mas a gente, para resolver outros itens que eu trouxe aqui para vocês a gente vai pensar de uma outra maneira e de uma maneira muito simples usando proporção que é o seguinte você vai precisar entender quanto que a cada hora o ponteiro das horas ele vai andar então como que você vai fazer isso? então assim você vai montar uma proporção pensando no seguinte você está comparando duas coisas você está comparando graus e horas e você tem duas coisas o que você está comparando? você está comparando aqui e aí tem várias comparações que você pode fazer mas basicamente você precisa entender que a cada 12 horas o seu ponteiro 12 minutos ele vai dar uma volta completa então a cada 12 horas ele vai andar 360 graus então aqui basicamente o que você precisa entender? aqui é o total e aqui é uma parte beleza e eu quero descobrir quanto e vai ser uma hora desse ponteiro de relógio em graus então isso daqui eu vou chamar de X galera isso daqui são grandezas diretamente proporcionais então você simplesmente vai trabalhar ali simplificando multiplicando em cruz do jeito que vocês estão acostumados para facilitar a nossa vida olha só o que eu vou fazer eu gosto muito de simplificar então por se tratar de uma proporção eu posso simplificar aqui os numeradores de ambas as frações então o que eu vou fazer aqui eu vou dividir ambos os lados por 12 chegando aqui em 30 graus e aqui eu vou pegar em 1 aqui em 1 então se você multiplicar em cruz ou perceber ali os denominadores para isso daqui ser igual você acaba abrindo aqui X é 30 graus o que isso quer dizer? quer dizer então que a cada uma hora então a cada uma hora o seu ponteiro dos minutos olha só o seu ponteiro dos minutos das horas desculpa então cuidado aqui fazendo vocês se confundirem então o ponteiro das horas o que vai acontecer com o ponteiro das horas então a cada uma hora ele anda 30 graus essa vai ser a sua referência então olha só uma outra maneira que você poderia ter em mente é que se o ponteiro dos minutos está apontando aqui para o 12 isso quer dizer que ele não se mexeu tá? então aqui é a sua referência e vamos supor que o ponteiro dos minutos ele começou daqui então deixa eu colocar aqui se ele estivesse aqui deixa eu colocar um pouquinho maior só para vocês verem como referência se ele estivesse aqui se ele estivesse apontando aqui para o 12 teria formado 0 graus entre o ponteiro dos minutos que é o roxinho e o ponteiro azul porém conforme vai passando o tempo o que que acontece o seu ponteiro dos minutos ele vai andar uma hora aliás o seu ponteiro das horas né estou confundindo isso daqui duas horas e três horas então você pode tomar como referência sempre que o ponteiro das horas a cada hora ele anda 30 minutos então isso daqui vai ficar basicamente você vai contabilizar ali quanto que você vai ver quantas horas você tem claro que se o ponteiro de referência ele estiver ali apontando diretamente para um dos seja ali o 12 né para alguma alguma desses pontos de referência então 1 2 3 4 e assim sucessivamente tá e tem que tomar cuidado também que o exercício aqui ele falou para calcularmos o menor ângulo tá então se ele pedisse o maior ângulo toda essa conversa aqui ela mudaria porque aí você pegaria o complementar dos 360 graus e até aí gente beleza só que agora eu vou trazer para vocês um outro item que é ligeiramente mais complexo mas basicamente o que eu vou precisar eu vou precisar disso daqui então já deixa eu carregar essa informação que eu sei que eu vou precisar dela tá agora se o meu relógio estivesse marcando 8 horas e 30 minutos e aqui muita gente acaba errando porque eu vou tentar desenhar isso daqui tá então olha só o meu ponteiro dos minutos então considerando que aqui eu estou mostrando 30 minutos 30 minutos a gente sabe que vai ser de 5 em 5 né quando a gente tá trabalhando aqui nos relógios então o seu ponteiro dos minutos ele vai estar apontando aqui para o 6 porque 6 vezes 5 dá 30 legal e muita gente acaba errando pelo seguinte olha só se eu fizesse aqui o que as pessoas costumam fazer elas olham para o 8 horas e elas simplesmente apontam o ponteiro dos minutos para cá mas muito cuidado porque isso daqui se vocês fizessem isso estaria errado tá bom então olha só o que vocês precisam ter em mente e conforme os minutos passam esse ponteiro aqui na verdade olha só quando era 8 horas 8 horas em ponto então quando era 8 horas e 0 minutos o seu ponteiro do minutos estava apontando aqui para o 12 e lembra que a cada 1 hora tá aqui ó a cada 1 hora o seu ponteiro das horas ela anda 30 graus então conforme esse seu ponteiro dos minutos ele começa a se mover então ele vai se movendo quer dizer também que o seu ponteiro aqui dos minutos aliás das horas tenta fazer uma representação aqui ficou muito bonita mas tudo bem vocês vão entender ela vai esse ponteiro aqui ele vai caminhando em direção da próxima hora então na verdade o seu ponteiro dos minutos ele não está aqui então isso daqui ó estaria errado porque ele saiu daqui então na verdade ele não está aqui ele saiu daqui então deixa eu fazer com um pontilhadinho ó ele começou apontando aqui para as 8 horas no entanto ele acabou se movendo e ele se moveu ao longo de 30 minutos e quanto que ele se moveu aí gente você pode pensar que se ele se moveu se ele andou 30 minutos então isso daqui deixa eu ler aqui para não confundir vocês ele andou metade de uma hora de novo né quanto que é metade de uma hora metade de uma hora é 30 minutos então ele andou 15 graus tá então você pode usar a proporção desse jeito mas eu vou te mostrar qual seria a montagem para você ter um cuidado ali né então assim ó ele vai estar apontando aqui para algum lugar na verdade ó tá vendo que não está pontilhado eu não sei quanto que é mas eu com certeza posso afirmar que o ponteiro das horas ele está em algum lugar entre deixa eu colocar assim ó ele está em algum lugar nossa esse daqui ficou um pouquinho ligeiramente torto né vou tentar melhorar aqui um pouquinho vem pra cá tá agora nossa esse daqui ficou um pouquinho ruim né tudo bem gente o que importa é a intenção acho que agora está melhorzinho foi ele está com certeza em algum lugar entre o 8 e o 9 não sei exatamente onde que ele está mas com certeza ele está em algum lugar já sabemos aqui então o que a gente está precisando calcular a gente está precisando calcular esse ângulozinho aqui eu estou colocando em vermelho pra vocês eu não sei quanto que é esse ângulo em vermelho mas é esse ângulo aqui que ele está apontando nessa direção então basicamente o que eu preciso calcular é quanto que vale esse ângulo x eu não sei quanto que vale esse ângulo x então o que vocês podem fazer pra descobrir é uma regra de 3 até porque eu tenho um ângulo vermelho e eu vou colocar aqui o ângulo roxo só que o que eu sei eu sei como a gente já viu que a cada hora eu vou dar um destaque aqui pra vocês a cada uma hora eu sei que isso aqui tem 30 graus então se a cada uma hora isso daqui tem 30 graus obviamente aqui tem 30 graus entre a hora 6 e 7 aqui tem 30 graus entre a hora 7 e 8 ou seja isso daqui tem 60 graus então o ângulo que eu estou querendo meu ângulo total ele vai ser dado pelo 60 mais esse x e como que eu faço se não for um número bonitinho 30 minutos como que eu faço eu preciso descobrir quanto que vale esse pedacinho aqui então vai ser 60 mais x então o ângulo total que o exercício está pedindo meu total vai ser dado pelo 60 mais x então como que a gente vai descobrir o x fazendo outra regra de 3 então a regra de 3 que você precisa ter agora é comparando os graus e os minutos dessa vez tá então você pode fazer duas regras de 3 para chegar nesse resultado que tanto queremos então olha só basicamente você tem a sua referência e você tem ou então você tem um todo né você tem um todo eu tenho uma parte então o que que eu sei eu sei que o meu ponteiro dos minutos quando ele anda 60 minutos tá então agora eu estou falando do ponteiro dos minutos tá olha só quando o meu ponteiro dos minutos então eu estou falando agora do ponteiro dos minutos para vocês não se confundirem quando o meu ponteiro dos minutos ele anda 60 minutos quer dizer que ele deu uma volta completa então em uma hora né ele andou 60 minutos e deu 360 graus agora você pode pensar algumas coisas né em alguns momentos isso daqui vai ser interessante tá vai ser interessante no próximo item ele e eu sei que a cada 1 minuto ele vai andar dessa vez eu vou colocar um y tá porque eu já estou usando ali o x beleza gente grandezas diretamente proporcionais você consegue simplificar exatamente daquele jeitinho que eu mostrei para vocês então aqui por 60 aqui por 60 você acabaria chegando em 6 y 1 1 então você sabe que o seu ponteiro dos minutos anda 6 graus a cada minuto tá então 6 graus a cada minuto só que isso te ajuda em alguma coisa não isso não te ajuda em nada tá porque ele está aqui paradinho tá paradinho para o 6 né então eu já sei onde é que ele está ele não se moveu ele não se deslocou aqui mas você pode pensar o seguinte você vai olhar agora para o ponteiro das horas ponteiro das horas pensando agora a cada minuto tá então aqui você vai fazer o seguinte comparativo você tem os graus e você tem o ponteiro das horas andando nos minutos e aqui que muita gente se perde porque você tem o seu total e você tem a partezinha olha só essa é a parte mais interessante tá então presta muita atenção nisso eu sei que o ponteiro das horas em uma hora em uma hora quantos minutos andou o ponteiro das horas andou em uma hora 60 minutos eu acho isso daqui muito interessante gente então em uma hora deu um destaque ele deu andou 60 minutos o que que eu sei eu tinha anotado aqui ponteiro dos horas não o ponteiro das horas nossa então errada o ponteiro das horas ponteiro das horas ele vai andar 30 graus em 60 minutos só que agora eu quero saber em 1 minuto é isso que eu tô querendo saber em 1 minuto o que que vai acontecer eu vou usar o W gente porque na verdade eu já usei o X já usei o Y tá então olha só o que que aconteceu aqui se eu simplificar ó eu consigo simplificar aqui por 30 também tá simplificando isso daqui por 30 eu acabo chegando que aqui é 1 aqui é W aqui é 2 aqui é 1 se vocês resolverem isso daqui ó 2W é igual a 1 somente se o seu W for 1 sobre 2 ou se o seu W for 0,5 graus gente ó isso aqui é um extra tá não é o nosso foco mas existem alguns exercícios que dizem que um grau então deixa eu colocar aqui ó um grau ele corresponde é isso daqui é uma coisa um pouquinho mais aprofundada um grau ele corresponde a 60 minutos e como eu tô falando de tempo eu sei que isso é ruim mas unidade de medida de ângulos tá você pode usar os graus os minutos os segundos aqui é só um comentáriozinho então assim se você tem um grau é 60 minutos aqui você poderia falar que 0,5 graus correspondem a 30 30 minutos esse simbolozinho aqui que eu estou apontando isso aqui gente teriam minutos que é uma unidade de medida de graus tá de ângulos né de primeiro grau depois segundo então eu vou usar o grau aqui e não tem problema nenhum então o que que aconteceu não foram vamos voltar pra cá não foram 8 horas e 30 minutos então eu preciso entender quantos em 30 minutos quanto meu ponteiro das horas ele andou então você ou simplesmente multiplica por 0,5 tá então eu poderia pegar 30 minutos olha só o que que eu posso fazer 30 minutos eu sei que a cada minuto ó 30 vezes 0,5 graus como eu acabei de mostrar pra vocês então eu sei que 30 vezes 0,5 multiplicar por 0,5 é simplesmente pegar metade né então isso aqui vai dar 15 bom deixa eu colocar isso aqui de vermelho né tô colocando isso aqui de vermelho bonitinho então eu já sei que o meu x que era referente a esses 30 minutos ó o meu x ele vai ser 15 graus como eu já tinha determinado pra vocês já tinha falado né que ia dar 15 graus e aí gente o meu último exemplo ele é o mais complexo eu entendo que esse vídeo ele pode ter ficado um pouco longo mas eu tentei trazer 3 então deu 75 graus o ângulo total formado pelo ponteiro dos minutos e das horas e das horas quando o relógio marcar 8 horas e 30 minutos então galera eu percebi que esse vídeo ele ia acabar ficando muito longo então decidi cortar e deixar o próximo item pra um próximo vídeo e nesse próximo vídeo eu vou mostrar quando é o caso mais complicado de todos em que o seu ponteiro 12 minutos não necessariamente ele vai ficar apontando ali pra um número que você tá vendo como foram os casos de 3 horas exatamente do item A ou 8 horas e 30 minutos que foi o caso do item B e pra agora o que vocês precisam saber é que a partir de regras de 3 simples ali uma questão de proporção vocês conseguem determinar quanto que o ponteiro das horas vai andar a cada hora quanto que ele vai andar a cada minuto e quanto que o ponteiro dos minutos vai andar a cada minuto e com isso você consegue resolver qualquer exercício não deixe de conferir o próximo vídeo desse conjunto de dois vídeos apenas mas em que eu mostro pra vocês de uma maneira mais objetiva agora que eu já expliquei como que faz ali o passo a passo pra você não precisar ficar decorando coisas tá bom? espero ver você então nesse próximo vídeo e um grande abraço até mais e tchau 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 tchau